Cara que eu falei, tá bom, tem um cara que nunca na vida eu vou desafiar, velho. É isso aí. Tá, é... tá bom. O Eduardo Rocha mandou aqui 600 bits, sou fã do Verdun e do Vanderlei. Mas Vanderlei se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro? Ah, política, futebol, religião, né? É, deixa eu falar. Mas, cara, eu votei no Bolsonaro também. Sim, sim, sim. Legal? Quanto PT, eu não me arrependo nunca. Não, mas eu também não. Eu continuo com ele, eu gosto dele. Até esses dias eu fui levar a minha biografia pra ele lá, fui muito bem recebido por ele. Aí teve um almoço com o presidente, né? Um almoço com o presidente, você imagina o quê? Vai ter um banquete, né? O cara tinha três travessas de lasanha, uma de macarrão com molho, o cara se servindo, sentando e comendo. O presidente do país, né? Exatamente. Não tinha vinho caro, não tinha um monte de gente servindo, sabe? Foi o que eu vi, né? E foi o que eu acreditei e eu acho que é normal, não é nada demais. É, não é... Sabe, o cara tá sendo ele mesmo, então tá fortalecendo o que eu acreditei lá atrás. Eu continuo com ele, sim. Pode crer, sim. O Dani Vasco, ih, mandou 300 bits. Fala, galera do Flow, manda um salve pra mim, Daniel Felipe. E aí, cachorro louco, adoro sua pronúncia de inglês. Brincadeira à parte, na sua luta com o Sonnen, acredito que você pudesse ter um desempenho melhor se tivesse entrado pra lutar e não pra brigar. Se preparado mais pra luta no chão. Ih, um crítico aí. O que você acha? Você concorda com ele? Forte abraço do Rio Grande do Norte. Não, pode ser... Pau no cu do Whindersson Nunes, ele ainda manda aqui. Aquela história que a gente falou no começo. Não, é isso aí, eu acho que é uma outra fase, eu acho que agora, se eu tivesse uma outra fase da vida, talvez fosse um outro tipo de luta. Eu concordo com ele. Você sentiu que você ficou ficando mais velho, você ficou mais sábio? Um pouco. Depende do quê, né? Depende do ponto de vista, né? Ah, eu gosto de acreditar que isso acontece. É. O Giovanni Hansi77, mandou 600 bits, só falou, eu tava vendo a conversa do Pedro e já emendei. Dois monstros na mesa. Torci muito pro Vande bater no Belfort. Abraço a todos, em especial pro Verdun, que é um puta lutador e gremista fanático. Tamo junto, como é o nome dele? É, Giovanni. Giovanni, tamo junto dos nomes. Fal predução. Vamos. E agora eu vou falar, vamos lá.